Música Nós realizamos no dia de hoje, na tarde de hoje, a posse da diretora eleita do campus Bacabal, processo que foi iniciado pelo Conselho Superior do IFMA e teve o desfecho agora com a sua nomeação no Diário Oficial e a posse que foi realizada hoje com a presença de alguns diretores gerais e servidores do campus Bacabal. Para mim, enquanto professora dessa instituição, é um momento de muita alegria, de muito orgulho, essa conquista, porque essa conquista ela vem a partir do voto, da consulta à comunidade. Então, nesse momento, é a festa da democracia no campus Bacabal sendo concretizada. Música O campus Bacabal, que hoje é uma referência para o Instituto, para a região, e para todo o Estado, auxilia o desenvolvimento com cursos específicos na área de gestão, na área de informática. Nós temos, por exemplo, uma das nossas fábricas de inovação instaladas no campus Bacabal. Para a nossa comunidade, só a continuidade do comprometimento que eu e a minha gestão teremos para realizar e para levar o campus Bacabal sempre como um ponto de referência na região do Médio Mearim. Música Música